Pessoal, vamos falar sobre um grupo de cientistas da computação que mandou uma carta aos políticos americanos, ao Congresso americano, criticando o Bitcoin e pedindo que o Congresso não regulamente o Bitcoin. Essa notícia foi sugerida por Fred Annelli e mais outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, curiosamente, eu também aceitaria essa ideia de não regulamentar o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin não precisa de regulamentação. É uma idiotice isso, né? Mas olha só, um grupo de especialistas em tecnologia está pedindo às autoridades dos Estados Unidos que não regulamentem as criptomoedas. Estão dizendo que o pessoal do Bitcoin está fazendo um lobby enganoso que pode prejudicar o futuro dos Estados Unidos. Já viu, né? É o pessoal de esquerda contra o Bitcoin e coisa e tal. O grupo inclui o Bruce Schneider, que é um criptografista famoso, um cara muito especializado nessa coisa de criptografia e coisa e tal. Mas ele sempre foi criptógrafo de governo, né? Ele sempre elaborou esses projetos todos para governo. O cara da Microsoft também, o Miguel Icaza, a engenheira da Google Cloud e coisa e tal. Um monte de gente dizendo que o governo não deve regulamentar blockchain, que é uma ideia muito ruim. Agora, essa frase aqui explica muito do que esse pessoal pensa. Olha só, tudo que o blockchain faz hoje pode ser feito de maneira centralizada com um computador de 100 dólares. E sabe o que acontece? É verdade, é real isso. De fato, o valor do Bitcoin, é o que eu falo sempre para vocês, é o fato de ser descentralizado. Se fosse para fazer centralizado, esquece, não só o Bitcoin, como qualquer outra criptomoeda, podia ser feito de forma muito mais simples. Você manda a mensagem para um banco de dados central e vai lá, soma, tira, retira, acrescenta e coisa e tal. Não faz diferença nenhuma. O único valor que você tem numa criptomoeda é a descentralização. É o fato dela ser imune ao Estado, né? E daí ele fala algumas coisas assim, ah, tudo isso porque decidimos não confiarmos no sistema bancário e coisa e tal. Exatamente. Sistema bancário e no governo, diga-se de passagem, tá? Não é só no sistema bancário, não é no sistema bancário e o governo. Porque essas duas coisas andam muito juntas ali, é quase unha em carne, né? Então, assim, eu não discordo de praticamente nada do que esse cara falou. Embora o cara esteja criticando demais o Bitcoin, falando que é horrível e coisa e tal, eu fico perguntando se o pessoal não está, na verdade, querendo ajudar o Bitcoin. Porque, primeiro, eu não discordo disso que ele falou aqui, ó. Tudo que o blockchain faz hoje pode ser feito de maneira centralizada com um computador de 100 dólares. Verdade. A única coisa que o Bitcoin traz de novidade, e é a grande novidade do Bitcoin, é justamente o fato dele ser descentralizado. Não só o blockchain. O blockchain é um dos componentes do Bitcoin, mas não é o único. Tem um monte de outros aspectos de consenso, teoria dos jogos e coisa e tal envolvido, mas ele garante, ele permite um sistema bancário paralelo, sem nenhuma interferência do governo, sem nenhuma interferência humana, né? Tudo isso porque decidimos não confiar no sistema bancário. Exatamente. Estás falando só a coisa certa aqui, né? Em algum momento eles falam assim que um sistema que se você perder a senha, você perde todo o seu valor, não é um sistema seguro. E, bom, isso é um problema realmente, né? O Bitcoin, ele tem, você tem uma senha pra você acessar a sua carteira no Bitcoin, e se você perder essa senha, meu amigo, não adianta. Não tem, ah, esqueci minha senha do Bitcoin. Não existe isso. Perdeu a senha, meu amigo, já era. O máximo que você pode tentar é usar um John the Ripper pra tentar fazer força bruta e tentar achar a sua própria senha. Se você lembrar parte dela, dá pra configurar ele e coisa e tal. Mas é o máximo que você consegue é isso, né? Esqueceu a senha, perdeu mesmo. E, não, isso é, na verdade, bastante seguro, desde que você esteja de acordo com as premissas. Você pode ter outras camadas pra fazer uma segurança mais leve, né? Por exemplo, a maior parte das carteiras Lightning é um site com um esquema normal, você pode ter esqueci minha senha ali. Tudo funciona muito bem, né? Agora, ele faz uma outra coisa aqui que é uma crítica que a gente tem que entender. Por exemplo aqui, as alegações de defensores do blockchain fazem, não são verdadeiras. Não é seguro e não é descentralizado. Aqui, o que ele tá falando? Sistema que se o usuário esqueceu a senha e assim perde suas economias, não é seguro. Não, é seguro sim. Enfim, agora, ele fala também que não é descentralizado. E aqui entra um negócio que eu acho que é muito importante lembrar sempre. De fato, em toda criptomoeda existem elementos centralizadores. A questão é o quão independente você é disso daí, né? No caso do Bitcoin, por exemplo, existe uma equipe que desenvolve o Bitcoin e, em tese, esse pessoal pode colocar um troja no código, pode fazer uma besteira, pode cancelar o Bitcoin, coisa e tal. Não, não pode. Por quê? Porque, na verdade, o que importa pra rede Bitcoin é cada nodo. E o nodo, você só atualiza ele manualmente. Não tem esse negócio de atualização automática, não. Então, ou seja, no momento que fizerem alterações no código, se você não concorda com aquela atualização, basta você ficar com a versão anterior. Então, é o chamado soft fork ou hard fork. Soft fork, se isso não implicar em separação da blockchain, ou seja, quando acontece a divisão da blockchain em duas, porque as versões ficaram diferentes, ou isso é hard fork, e soft fork é quando não acontece isso, quando continuam ambas as versões tratando a mesma blockchain. Então, assim, sim, é descentralizado. É lógico, entenda, descentralização completa é impossível em qualquer sistema, mas é muito descentralizado o Bitcoin de forma a permitir, de fato, você usar isso daí. E aí, o curioso é isso. Eu concordo com a maior parte das críticas deles, algumas eu não concordo, mas a maior parte das críticas deles eu concordo, e eu concordo com a premissa final deles também. Isso, não regulamentem o Bitcoin. Pra que regulamentar o Bitcoin? A gente não quer governo se metendo nisso daí. Se o governo quiser adotar o Bitcoin como moeda, é legal, porque isso ajuda a divulgar o Bitcoin. É o que eu sempre falei sobre o caso lá de El Salvador e outros países que estão adotando o Bitcoin. O legal não é que o país está por trás disso. O legal é que o país está fazendo um esforço consciente para divulgar o Bitcoin, para as pessoas usarem o Bitcoin. Porque, no final das contas, é algo que o próprio governo não tem controle sobre. Então, está dentro do espírito do Bitcoin. Isso é o importante, no final das contas. Governo, regulamentar, melhor não, também concordo com você. Parabéns, Schneider. Fez uma boa defesa e também não quero a regulamentação do Bitcoin, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. www.faradage.com.br E até o final. R$ 1,99. R$ 1,99.